Quem mora perto do Porto de Cabedelo tem uma reclamação em comum. Eles não aguentam mais a sujeira provocada por um produto do refinamento de petróleo. A cena se repete várias vezes ao dia. A limpeza dos móveis até dá pra encarar, mas o carro, aí o jeito foi desistir. Empor, é um negócio de questão de 10, 15 minutos, é, tá sujo novamente. Nas ruas próximas ao Porto de Cabedelo, vassoura sempre fica à mão. Então, imagine a situação de quem sofre com doenças respiratórias. A poeira preta vem do petcoque, um subproduto do refinamento do petróleo que serve de fonte de energia. Segundo os moradores, ele se espalha com o vento quando os navios descarregam. E depois, quando é transportado nos caminhões caçamba. Nós temos que nos adequar a eles, eles é que estão mandando na cidade, estão fazendo o que eles estão fazendo aqui e ninguém toma providência. No restaurante que fica em frente ao Porto, o tempero desagradável da poeira afasta os clientes. Se sai nessa faixa aqui, ninguém pode comer na poeira. Aí fica a situação difícil pra gente. Nem os pontos turísticos escapam. O marco zero da BR-230 ganhou tons de cinza. Revoltados, os moradores organizaram um abaixo-assinado pedindo providências. A população, no geral, que está querendo, eu não digo nem assim, a retirada do pó preto. É o transporte adequado, que caçamba não é transporte adequado para o pó preto. É como se você estivesse carregando combustível de lata. Eu sei que muitos estivadores ganham mais no navio de petcoque do que em outros navios que atracam. Eu só queria pedir descabíveis de um bom transporte, como via férrea, ou se não já viesse embalado em pacotes. Segundo Arlan Rodrigues, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga da Paraíba, o pó não é tóxico e é transportado e guardado de acordo com as normas ambientais.